Com o lema Vida Longa com Saúde sem Racismo, acontecem até o próximo dia 20 de novembro debates sobre a mobilização nacional pró-saúde da população negra. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Quem vai explicar pra gente um pouco mais sobre a mobilização nacional pró-saúde da população negra é a Mônica Oliveira, diretora de programas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Por que uma ação como essa é importante? Ainda existe desigualdade no tratamento com relação à população negra? Sim. Infelizmente, ainda que o Sistema Único de Saúde seja uma política de saúde bastante respeitada, não só no Brasil como em outras partes do mundo, ainda existe tratamento diferenciado, tratamento desigual entre pessoas brancas e negras. Os profissionais de saúde ainda seguiam em determinados momentos por comportamentos discriminatórios. Que exemplos que a gente poderia dar com dados existentes? Um dos exemplos mais fortes que nós temos é em relação à mortalidade materna, ou seja, situações de morte durante gestação, parto ou pós-parto. Mais de 60% das mulheres que morrem de morte materna no Brasil são mulheres negras. E essas mulheres têm morrido de causas preveníveis e evitáveis. Portanto, basta que o atendimento seja de qualidade para que o número de mulheres negras que têm morrido seja reduzido. E que ações que vão ser desenvolvidas para tentar mudar esse quadro? O Ministério da Saúde, desde 2006, aprovou uma política nacional de saúde integral da população negra. Essa política prevê ações de capacitação dos profissionais, criação de comitês técnicos de saúde, uma política de pesquisas e várias outras ações no sentido de garantir que a população negra seja atendida com a mesma qualidade que outros segmentos da população no Sistema Único de Saúde. Quem que está envolvido nessa mobilização? Essa mobilização é uma iniciativa de organizações da sociedade civil, várias organizações negras, organizações de mulheres negras que trabalham com saúde da população negra. E essa ação também é apoiada pelo governo federal, especialmente pela CEPI e pelo Ministério da Saúde. Muito obrigada pelas informações. A mobilização nacional pró-saúde da população negra está sendo realizada desde o dia 27 de outubro e vai até o dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Renata. Obrigada, Priscila.